Milton Santos para todo o Brasil Esta é pra arrepiar Sem você, sem mim Sem você, sem mim Sem você, sem você Sem você, sem você Naturalmente Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho Eu tenho um sonho People want to fall In a way I want to drop I make you play And you make a way You put me higher When I want to drop Exploring, growing on all Sem você, sem mim Sem você, sem mim Sem você, sem você All are the way to be Say you, say me Say it together Naturalmente I'll be gone now I'll leave for some of these To do all you want to do Is if all you want to do I'll have been paid Is if all you want to say Is if all you want to do Is when you want to do Is if all you want to do A CIDADE NO BRASIL